O Serviço Nacional de Saúde vai contratar mais profissionais para o combate à Covid-19 e aumentar o valor pago pelas horas extraordinárias. O decreto-lei foi publicado esta semana. Os sindicatos consideram as medidas uma mão cheia de nada. As medidas são de caráter extraordinário e transitório. Pretendem responder às necessidades colocadas pela pandemia. O Serviço Nacional de Saúde está autorizado a contratar mais médicos a termo incerto, bem como médicos e enfermeiros aposentados por um período máximo de um ano. O novo decreto-lei também atribui um bónus de 50% no pagamento das horas extraordinárias dos profissionais de saúde que estão na linha da frente. Já os assistentes operacionais e os enfermeiros que de forma voluntária queiram fazer mais sete horas por semana, num total de 42, passam a ter um acréscimo salarial de 37% sobre o vencimento base, medida que o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses desvaloriza. Sendo um suplemento, não aumenta o valor da hora, não aumenta o valor do trabalho extraordinário, não aumenta o valor das horas penosas e não tem qualquer efeito sobre o subsídio de férias ou de Natal. O que se constata é mais uma vez a tentativa de dar alguma coisa, mas continuar a poupar à custa dos esforços que os enfermeiros têm estado a fazer. Então, vamos lá. Tchau. Tchau.